Os CAPES, Centros de Atenção Psicossocial, são centros especializados em atendimento de atenção à saúde mental com transtornos mentais graves, como os esquizofrênicos, os psicóticos, entre outros. O CAPES de Cosmópolis completou sete anos no mês de junho. E esse mês é o aniversário do CAPES, onde nós fizemos alguns eventos em comemoração ao mês de aniversário do CAPES. Fizemos a gincana no ginásio de esporte, fizemos a festa junina e outros eventos pequenos que nós temos feito no decorrer desse mês. Os CAPES são serviços de saúde municipais abertos e comunitários que oferecem atendimento diário. O objetivo desses centros é oferecer à população necessitada um acompanhamento clínico e inserir seus usuários na comunidade. Aqui tem, desde a consulta médica, que o paciente chega, que vem em caminhamento das unidades ou da rede como um todo e do ambulatório, passa por uma triagem por qualquer um dos profissionais aqui e em seguida inserida a consulta médica. E daí começa a linha de acompanhamento e tratamento que precisa de fazer, desde tratamento medicamentoso, grupo de terapia, são vários grupos de terapia e a gente vai inserindo o paciente de acordo, a gente está avaliando e vendo necessidade de acordo com o estudo que é feito todo mês, que a gente chama de PTI desses pacientes e vai mudando de acordo com a necessidade. No CAPES de Cosmópolis, são atendidos por volta de 170 pacientes, mas a capacidade é para um atendimento de até 160 pessoas. Com isso, algumas providências estão sendo tomadas. Vamos desenvolver um trabalho de matriciamento na rede, o que é que seja isso. Está orientando para o pessoal aquela coisa mais básica de como lidar com esses pacientes, principalmente onde tem os programas de saúde da família. E dessa forma, nós vamos começar a descentralizar os pacientes que estão controlados para as unidades básicas e também para os programas de saúde da família. Porque o objetivo do CAPES não é que o paciente entre aqui e fique permanente. Do dado momento que ele está estabilizado e controlado, ele deve ser acompanhado na unidade básica, porque visa uma situação importante que está dentro da reforma, que é a inclusão social desse paciente na comunidade e na família. E é interessante que muitos casos desses já, inclusive, retornaram ao trabalho e já voltou a desenvolver suas atividades. Os serviços oferecidos no CAPES de Cosmópolis são feitos por psicóloga, psiquiatra, terapeuta ocupacional, enfermeiro e assistência social. O CAPES é o núcleo de uma nova clínica que convida o usuário à responsabilização em toda a trajetória do seu tratamento. Nós temos aqui os pacientes intensivos, que é aqueles que vêm quase todos os dias e estão inseridos nos grupos terapêuticos. Tem o semi-intensivo, que ele vem com menos frequência, mas de uma forma ou de outra também está inserido em alguma atividade. E tem os não intensivos, que passam uma vez por mês ou, sem esperar que seja o agendamento, pode retornar no momento que tiver necessidade. Para os que precisam frequentar o CAPES e receber os atendimentos oferecidos, Saraiva explica que pode ser por vontade própria ou por encaminhamento das unidades básicas de saúde do município. O CAPES de Cosmópolis fica na rua Dr. Rui Barbosa, 444, no Vila Nova, e o telefone é 3812-5267.